O que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Você comprou medo do colchão. Claro que eu comprei o colchão. Comprei o melhor que tinha. Olha aí, ó. Agora, precisa tirar esses pecinhas daí? Senão eles vão estragar o guarda-costas, é? Tá, tá bom, tá. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Parou, 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 parou. Rapapora, todo mundo. Pai, vamos lá. Vamos levar esse colchão. Pô, senhor, eu posso te ajudar a levar? Acho melhor. Pode, ajuda aqui. Coma, coma! Eu tive uma ideia muito sinistra, mas muito sinistra mesmo. Só que, quer, antes da gente levar o colchão do guarda, Que tal a Madalena e o pai experimentarem, pra ver se serve? É! Previas, cabe todo mundo. Não, não, todo mundo não, gente. Só eles dois. É, vai, 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 vai. Parou, 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 parou. Como é, para o bem de todos e felicidade geral das crianças, ao colchão. Vamos lá. É, assobriou esse, pessoal. Não, pera aí. Pera aí, o que vocês estão fechando? O colchão é um tanque de areia que fica todo monoponado. Ô, o cara, sinto um esforço, então. Eu sou o caro, mano. Ele tem lugar pra você também. Não, não, eu sou o caro. Não, não, não. Não, eu quero brincadeira como... Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Gente, gente, para. O chão. O chão. Ai, ai, ai. Ai, ai. O que houve, Sr. Ralf? Fala pra mim, o que você está sentindo? É saudade do seu pai, não é? Eu sei como dói. Também perdi a minha mãe. É uma dor tão grande, que parece que só com o tempo que passa, aí vira uma saudade. Mas também é uma saudade grande. E aí eu acho que essa não passa nunca. Mas é uma saudade boa. Até fica lembrando dos momentos bons que você passou com a pessoa. Ó, dá até pra dar risada. Porque fica olhando sua família. Todo mundo alegre porque seu pai vai se casar. Eu vejo que nunca vou poder ter isso. Meu pai morreu. Nunca vou poder ser uma casa feliz, mais alegre que nem vocês têm. Por que não, Sr. Ralf? Olha, sua mãe é jovem, ela ainda pode se casar, fazer que nem meu pai tá fazendo. Não, não. Isso eu não quero. Por que, hein, Sr. Ralf? Olha, sua mãe é tão bonita. Você acha que ela vai passar o resto da vida sem amar ninguém? Ah, tem eu pra mal, é? Tá fazendo igualzinho a mim, sabia? Eu não podia nem pensar em ver meu pai casando de novo. Eu fiz cada cena com ele que você não pode nem imaginar. Ah, mas você gosta da dona Madalena, não gosta? Foi ela mesmo que me fez mudar de ideia. Olha, ela me disse que a gente não pode proibir pai e mãe de amar de novo, de casar de novo. Porque um dia a gente vai crescer, vai morar sozinho. Você não vai casar, por exemplo? Vou. Quer dizer, eu... Eu acho que eu vou. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente quer passar o resto da vida com ela, não é? É. Eu acho que é isso, né? Que a gente... A gente quer fazer tudo com a pessoa, né? É. Acho que é. É, mas... Olha, por exemplo, você vai casar. Sua mãe vai ficar lá sozinha, feliz. Você acha que isso é justo? É. É, não é, não é justo, não. Claro que não, Sr. Ralf. Já pensou se sua mãe casar de novo e ter um monte de filho? Você vai ter um monte de irmão. Até que ia ser legal, né? Eu tenho um monte de irmão, né? Porque de vez em quando eu sinto um bocado sozinho, sabe? Quando eu casar, eu também quero ter um bando de filho. Uns dez. Três é mais do que bom, né, Sr. Rafa? Tá, tá, tá bom, tá bom. Três, tá combinado, então, né? Preciso fazer um negócio, Clarinha. Tem que ser agora. Vem, 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 devagar. Devagar, devagar, pra não sujar muito o colchão. Nada, papá. Vamos lá, vamos lá. Sr. Álvaro? Sr. Álvaro? Oi? Eu preciso que você me leve pra casa. Eu tenho que falar com a minha mãe. É urgente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.